Olá a todos! Adolescente de 13 anos morre afogado na praia do Mangue Seco, na cidade de Raposa Maranhão. PIB do Brasil avança 0,4% no terceiro trimestre, na quinta alta seguida. Governo Bolsonaro tenta acordo com Lula para liberar recursos da PEC do estouro. PF faz a maior operação da história contra o uso ilegal de mercúrio. A seguir aqui na tvlagodigital.com Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Unificadora que delícia e comercial Pereira. Magazine Floriano, móveis e eletrodomésticos. Trilha do Cevejinha. KR Multimarcas, nossa marca é seu estilo. Comercial Lima e frigorífico açougue e frutaria. Aqui é você que diz o que comprar. Adolescente de 13 anos morre afogado na praia do Mangue Seco, na cidade de Raposa. A vítima, identificada como Marcos Vinícius Santos Pereira, sumiu nas águas da praia após ir nadar. Na tarde desta quarta-feira 30, um adolescente de 13 anos morreu afogado na praia do Mangue Seco, na cidade de Raposa, na região metropolitana de São Luís. O PIB do Brasil avança 0,4% no terceiro trimestre, na quinta alta seguida. Com esse resultado, o PIB chega ao maior patamar da série histórica iniciada em 1996. Frente ao mesmo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,6%. O PIB do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Divulgou nesta quinta-feira primeiro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Governo Bolsonaro tenta acordo com Lula para liberar recursos da PEC do Estouro. O governo Jair Bolsonaro iniciou uma operação política para conseguir obter parte do recurso da PEC do Estouro, com o objetivo de fechar as contas deste ano, segundo as fontes do Palácio do Planalto. A ideia é um acordo que seja benéfico para o governo atual, o governo eleito e para o Centrão, que costura o acordo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é um dos que costuram o acordo. Interlocutores do presidente, eleito Luiz Inácio Lula da Silva, sinalizaram que estão dispostos a negociar. PEC faz a maior operação da história contra o uso ilegal do mercúrio. Agentes federais cumprem 63 ordens judiciais em sete estados contra crimes que causaram roubo de 1,1 bilhão de reais. Ficamos por aqui. Até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Drogaria São Francisco Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares, pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil, Drogaria São Francisco. Dona de casa que gosta de qualidade, variedade e economia, compra no Comercial Lima. Tem carne bovina fresquinha, carne de porco da hora, produtos alimentícios, laticínios, bebidas, perfumaria e muito mais. Comercial Lima e frigorífico. Quer ver você sempre aqui, é o melhor pra dona de casa. A maior facilidade para suas compras, sempre atualizado. Comercial Lima e frigorífico açougue e frutaria. Aqui é você que diz o que comprar. Fuacedro, Centro Lagoa do Mato Maranhão. Caranhão, ó. Alô, cidade! Procurando bons preços, roupas bonitas de qualidade? Achou! Aqui na HR Multimarcas, trabalhamos com pedidos das básicas às peruanas. Modelos selecionados, lançamento, polo, reserva, lacoste, oscle, etc. Preços de R$ 25 a R$ 160. Lançamentos de calçados, várias marcas e modelos. A HR Multimarcas, sempre de portas abertas para melhor lhe servir, no horário de 8 às 20 horas, de segunda a sábado. HR Multimarcas, nossa marca é seu estilo! Avenida Jaci, Saraiva, 140 Centro, Lagoa do Mato, Maranhão. Já pensou em trocar ou botar os povos de sua casa? Então não perca tempo, porra agora mesmo, até a loja Magazine Floriano. E veja o que temos de melhor para a sua casa. Temos racks, geladeiras, estantes, sofá, televisores, de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da Oi. Temos pequeno, liquidificadores, fã, casal e solteiro, mesa de vidro e de mármore e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando. Loja Magazine Floriano, localizado na Guanacleto Madeira, número 10, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora, que delícia! Na Panificadora, que delícia! Tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios, pra você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora, que delícia! E comercial Pereira, sempre servindo melhor! Trilha do Cervejinha Trilha do Cervejinha Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais, venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha, bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pindrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos Informática, a pioneira da cidade. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato.